Música Conforme eu tinha anunciado, olha aqui, novo consultório da doutora Roseli Andrade, dermatologista e olha, não fiz propaganda enganosa não, o consultório está muito bonito, a fama dela já é a melhor possível na cidade muito competente, muito simpática, vocês vão conferir, quem ainda não conhece a doutora Roseli Andrade conhecer um pouquinho mais da doutora e também das novas instalações do seu novo consultório que está muito bonito, tudo de ponta, parabéns doutora Obrigada, obrigada, a gente faz o possível para tratar, fazendo realmente o que há de melhor em tecnologia uma tecnologia baseada em evidências, coisas que realmente funcionam é um nome, é um trabalho que eu tenho feito já há algum tempo, eu estou formada já há seis anos eu estou em Santos há um ano, queria realmente divulgar o trabalho para a cidade em um ano de consultas aqui em Santos, eu senti a necessidade de um espaço maior e de trazer coisas e de estrutura que assessorasse a consulta médica que eu realizo já há um ano Ela falou em espaço maior, eu acho que esse espaço vai se tornar pequeno em curto espaço de tempo se Deus quiser, né? Porque as pessoas realmente elogiam demais o trabalho ela fundamenta tudo o que fala, ela conhece profundamente o que faz, isso é muito interessante aliás, ela está cercada de aparelhos aí de ponta, que eu vou pedir até para você falar ela estava contando uma coisa muito interessante o corpo é constituído de fibras vermelhas e brancas e aquele aparelho serve para estimular as fibras brancas explica para eles É, então assim, a gente tem a musculatura do corpo e ela é constituída por fibras brancas e fibras vermelhas dentro do músculo, conforme você vai envelhecendo a pessoa vai perdendo a quantidade de fibras brancas elas vão como se fossem murchando mesmo e esse murchar dessas fibras brancas leva à flacidez do corpo então a mulher, a partir dos 30 anos, 40, começa... pô, a minha perna não era assim, a pele está flácida, o músculo está flácido eu faço musculação o dia inteiro, eu malho, mas só que tem algum tipo de flacidez que eu não consigo melhorar por quê? Porque a fibra branca, que é que dá a rigidez da pele e do músculo está sendo cada vez mais diminuída, vamos dizer assim eu trouxe um aparelho para cá, que é o Fidias é um aparelho que faz um estímulo elétrico na musculatura e recruta novamente essas fibras brancas então a pessoa vai ter a possibilidade de fazendo o aparelho e é claro, associado a uma musculação, associado a um trabalho aeróbico uma bicicleta, uma caminhada aumentar esse volume de fibra branca de novo então ela vai reduzir aquela flacidez, o meio da perna que vai caindo que as mulheres reclamam, atrás das costas também vai caindo a pele isso tudo consegue ser melhorado através do estímulo que é realizado através dessa máquina, desse aparelho só quem passa dos 30 sabe disso, né? e ao lado também, outro aparelho também que todas as mulheres aí falando com muito entusiasmo também sobre a celulite também, que é a de ponta hoje é o que é assim, de melhor, é o top de linha para tratamento de gordura localizada e celulite ele é um aparelho que vai fazer uma massagem na pele e ele emite um laser, que é um laser de baixa potência e que ele tem a capacidade, através dessa luz de eliminar e de destruir, dissolver a gordura que está naquela área e além de tudo, ele também destrói aquelas fibras que estão endurecidas e que fazem os furinhos da celulite então através da passagem desse aparelho e dessa luz a pessoa vai se beneficiar, diminuindo a celulite, diminuindo a gordura localizada olha, o programa seria pequeno para ela poder detalhar todos os tipos de tratamentos existentes aqui na sua clínica, no seu consultório mas eu quero só registrar uma coisa ela acabou de chegar, foi a convite de um laboratório muito importante para a França, né? onde você esteve? eu estive na cidade de Avene fui conhecer todo o sul da França é um laboratório grande que está entrando no Brasil há dois anos e a gente faz um tratamento aqui no consultório sobre psorias e acne, vitiligo toda a parte médica dermatológica e eu fui para a cidade de Avene onde eles estão utilizando uma água específica que é uma água de uma fonte natural que tem propriedades químicas então tem compostos como selênio, magnésio, bário e que fazem um tratamento da pele então para paciente que tem psorias e principalmente e para problemas de alergia são produtos que eles utilizam com essa água e já tem aqui no Brasil disponível para a população estar adquirindo doutora Roseli, olha, parabéns o consultório está muito bonito e é sempre muito bom estar conversando com você e passar alguma informação para eles, tá bom? sucesso obrigada pelo prestígio, muito obrigada Bom, deixa eu aproveitar e perguntar para a Alessandra Volpi já que ela trabalha com beleza também só que em outro sentido, né? artes plásticas como é graça esse consultório, não, Alessandra? Olha, assim, de extremo bom gosto eu acho que todo mundo que chega aqui vai se sentir muito bem muito bem recebido e muito bem tratado porque a Roseli é um amor de pessoa e uma profissional exemplar, né? vai estar todo mundo em boas mãos acho que ela está dando um passo bem legal na carreira dela e eu tenho certeza que vai ter muito sucesso as pessoas às vezes falam assim ai, tudo é bonito para ele, não sei o que gente, mas é verdade eu tenho esse privilégio de estar aqui contemplando, vendo o sucesso das pessoas o crescimento, que é muito importante tomara todos tenham esse sucesso também, né? nas suas áreas então é impossível não elogiar porque realmente está muito bonito e é merecedor, é uma grande profissional e a Alessandra também vem aí trabalhando com muitas novidades na sua área, né? você estava me contando da Casa Natal que avanço da Casa Natal, não? pois é, a gente está trabalhando aí numa parceria com o Eloy Oliveira da Paleta Seda e ele está fazendo um ambiente que é o quarto que vai ser de duas homossexuais e ele agarrou a ideia está muito contente de estar fazendo e me pediu umas peças em cerâmica que é o meu trabalho, né? eu estou fazendo umas peças bem diferentes assim, mais divertidas para ele e estou trabalhando com outros decoradores a Carla Paulina me pediu umas peças também para a Dargan, para estar colocando na Dargan porque agora eles também vão estar com lançamento parece que no dia 24 com vários decoradores e o mais legal que aconteceu essa semana que eu me sinto assim privilegiada foi que o Paulo Constantino me procurou para mim reproduzir as telas dele na cerâmica que legal então, quer dizer as pessoas, talvez que não tenham a possibilidade de comprar uma tela dele podem comprar agora coisas utilitárias uma saladeira, um prato enfim o que ele bolar lá a gente vai estar fazendo a Samanta Neves também é dermatologista amiga da doutora Roseli vocês estão no começo da faculdade de residência minha melhor amiga laser 1 vai com a estou atuando em São Paulo estou estou na Avenida Ibirapuera é um conjunto novo também um consultório novo legal complementar aliás os avanços na área de vocês é muito grande quantas coisas quantas hoje em dia olha a gente está crescendo o laser os procedimentos hoje a gente consegue resultados excelentes até de elevação de mama melhora de textura de pele ou mesmo elevação de rosto como quase um lifting sem intervenção de cirurgia sem cirurgia o famoso hoje chamado aptos que são os fios russos de sustentação hoje em dia com poucas pouco procedimento você consegue resultados excelentes olha a doutora Roseli Andrade está trazendo aqui um a um os colaboradores que você ficou muito satisfeita com o trabalho de todos a clínica está muito bonita só vindo pessoalmente para ver cada detalhe parece até lógico tem toda a competência da profissional mas isso aqui parece uma amostra de decoração assim de tamanho bom gosto muito bom né quando se tem bons profissionais atendendo a gente é a assessoria realmente foi muito importante eu tive a assessoria da Valéria Loureiro que foi a minha arquiteta e assim ela conseguiu expressar aqui dentro exatamente aquilo que eu pedi para ela em todos os detalhes ela me acompanhou em tudo e foi presente em todos os momentos mesmo da obra eu falo que ela é a mãe realmente do projeto eu estou quase que amarrinha na verdade atrás disso tudo também teve uma assessoria muito grande a mão de obra toda tudo que envolveu aqui a instalação os pedreiros som, iluminação tudo através da assessoria do Wagner e assim ele foi uma pessoa muito presente aqui é o prédio onde ele tem a construtora e ele estava aqui dia a dia seguindo com a gente eu dei um prazo extremamente curto para que eles conseguissem fazer tudo quando eu entreguei o convite na mão você é maluca o que está acontecendo a gente está tem essa data eu fiz olha os convites já foram soltos não tem mais como estar revertendo ele teve uma assessoria ele ficou realmente páreo a páreo aqui ele e a Valéria graças aos dois está aqui um espaço que eu pretendo que seja muito útil para todos aqui em Santos edifício milênio né eu fiquei impressionado com a funcionalidade do prédio os conjuntos são ótimos modernos pé direito alto e a doutora Roseli com o trabalho de vocês conseguiu dar uma cara maravilhosa para o consultório legal isso né o conceito do projeto foi muito bom eu acho que a doutora Roseli é uma nova etapa de profissionais que se preocupam em Santos com a estética e deixar agradável o ambiente para o paciente a pessoa vem no médico mas vem em lugar agradável gostoso moderno e bonito então eu apenas realizei o projeto da arquiteta Valéria às vezes as pessoas eu sempre recomendo tem medo receio de recorrer a um profissional arquiteto decorador ou uma construtora que possa estar assessorando nesse sentido mas olha só o resultado não tem erro o conjunto todo está maravilhoso Wagner parabéns doutora Roseli parabéns conversar com mais alguns convidados seus aí tá bom obrigada obrigada mesmo só Cláudia Gonçalves e Paula Nascimento contemplando a Cláudia suspeita é sogra da doutora Roseli parabéns pela Nora que beleza de profissional super simpático unanimidade as pessoas estão falando eu também acho todo mundo acha competência com simpatia acho que é por aí é verdade eu tenho muito orgulho da minha Nora é uma pessoa muito competente e tem tudo para ter sucesso já é um sucesso Paula Nascimento gostou aqui das instalações do novo consultório eu já conheço já ouvi falar do trabalho da Roseli e o consultório está uma gracinha todos os cantinhos bonitinhos tudo bem cuidadinhos tudo caprichado bem do jeitinho que é a Roseli a Roseli é desse jeito né Cláudia os profissionais estão se esmerando porque hoje em dia os clientes estão mais exigentes também a Paula estava comentando comigo que você deixou uma dermatologista porque ela era muito boa com relação a é por exemplo se você fosse lá assim com uma alergia até coisas complicadas e tudo ela era fantástica mas se você partia para a parte estética pedia um conselho de que fazer não chegava a ser nem essas de preenchimento de coisa sem uma mancha essas manchinhas que a gente com a idade vai tendo que tem que fazer peeling tudo ela se resignava a dar uma receitinha um creminho nunca mais hoje eu acho que uma dermatologista além de curar ela tem que tratar essa parte estética faz parte isso o homem hoje não é Cláudia quer também se tratar a mulher a jovem a senhora e ela tem que conhecer tudo isso e para cada idade há um tratamento então eu acho que a Roseli é uma gracinha eu sei que ela já faz isso e bom só ver o jeitinho dela simpaticíssima prazer em vê-las bom eu conheci a doutora Roseli Andrade através da Eliana Rondon que fez uma propaganda que as pessoas quiseram saber quem era a doutora Roseli Andrade aliás a Thalita Nascimento já agendou tem hora marcada aí não sei pra que também né Thalita a gente sempre está querendo fazer alguma coisa João ou é uma celulite a mais mulher que não tem celulite está mentindo entendeu eu digo de início aqui então sempre tem alguma coisa que a gente quer fazer ou é um peeling ou é uma celulite ou é uma gordura localizada alguma coisa a gente está procurando e a Roseli parece sim ser de ponta tudo dela aqui a clínica bonita bem decorada a aparência que eu acho muito importante isso também não só ela a aparência dela mas a clínica super bem montada bonita clean então dá incentivo a gente né a vir aqui olha a Eliana está tão familiarizada com as coisas que ela mostrava os aparelhos a função de cada aparelho aqui na clínica também olha só está super bem não obrigada mas ela graças a doutora a doutora Roseli também muito né aqui melhorou terrivelmente mas ela estava falando a Roseli acabou de trazer um aparelho novo que é o é um laser para celulite quer dizer ao invés de você vamos dizer fazer uma lipoaspiração agredir aquele pedaço você passa o laser em x sessões a gordura simplesmente some tem pessoas vamos supor que tem certas gordurinhas que por mais magra que se fique certas coisinhas não saem você põe esse laser e ele sai tudo JB mulheres vamos supor que tem culote mostra o aparelho aí não sei se dá para mostrar em funcionamento as pessoas terem ideia então tem pessoas por exemplo que tem culote não tem como tirar o culote a não ser com uma lipo nesse caso não tem agressão nenhuma passa o laser e ele vai dissolvendo é maravilhoso aliás eu começo amanhã eu sou a primeira janta baby janta baby